Você vai falar com a Tayhane do Carmo, porque ela vai trazer uma informação importante também para o pessoal que é aposentado, pensionista. Qual é a informação que você traz para a gente, Tayhane? Isso, Leandro. Então, assim, agora quem é aposentado, pensionista, do INSS, o Banrisul estará reservando um horário especial de atendimento, né? Então, assim, quem ainda não tem o cartão ou que, porventura, acabou perdendo o seu cartão ou até mesmo esteja vencido, esses clientes vão ser atendidos a partir de amanhã quando as agências forem abertas, né? Seja às 10 horas ou às 11 horas, depende da localidade da agência. Até o meio-dia é por ordem de chegada o atendimento. Depois do meio-dia, a pessoa tem que agendar o atendimento presencial. Aí não será mais feito por ordem de chegada, né? Então, quem é aposentado, pensionista, do INSS, tem que se apresentar a partir da manhã que aí vão conseguir ser atendidos nas agências do Banrisul. E as outras pessoas, né, quem quiser fazer o seu atendimento deve agendar. Continua da mesma maneira. Então, pode ser por meio do aplicativo, pode ser por... pode ligar para a sua agência, falar com o chefe, né? Por quê? Para evitar o deslocamento das pessoas. Então, continua sendo por agendamento. Também no Bangsu existe a parte dos atendimentos. Mas a recomendação da agência é que as pessoas se desloquem apenas se for urgente. Continua tendo uma parte de atendimento. Mas isso é só para casos emergenciais.